Boa tarde, está no ar a TV, a redação. Começamos agora essa transmissão ao vivo de mais uma rodada de entrevistas com todos os candidatos a governador de Goiás. Eu sou o João Unes e vou conduzir esta série de entrevistas com a editora-chefe do jornal A Redação, Aline Mil. A definição do calendário destas entrevistas foi feita por meio de sorteio e em acordo com todas as assessorias dos candidatos. O nosso convidado hoje é o candidato Alexandre Magalhães do PSDC. Bem-vindo, candidato. Boa tarde, João Unes, boa tarde, Aline, boa tarde a todos que estão nos vendo aí, a redação. Fico muito feliz pela oportunidade nos é dada. Este programa será dividido em três partes. Na primeira, o candidato responderá as perguntas formuladas pela jornalista Aline Mil e por toda a equipe do jornal A Redação. O candidato terá quatro minutos para responder a cada pergunta. Na segunda parte, o candidato vai responder a perguntas formuladas pelos leitores e internautas, enviadas pelas redes sociais. Você pode participar enviando a sua pergunta com a hashtag EntrevistasAR pelo Facebook, Twitter e Instagram. Você também pode perguntar pelo WhatsApp. O número é o 6299567336. Este número está na home do jornal do lado superior direito. Na terceira parte, o candidato terá dez minutos para suas considerações finais. Então, vamos à primeira pergunta. Candidato, por que o senhor quer ser governador de Goiás? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero ser governador de Goiás por um simples motivo. Eu quero mudar a forma de gestão hoje que se encontra em Goiás. Hoje, eu vejo uma gestão politiqueira e não só agora. Ela já vem há muitos anos e queremos fazer uma gestão empresarial e com pouca política. Uma gestão voltada para a população de Goiás, cuidando de dinheiro público e gastando ele corretamente. Esse é o principal motivo que nós queremos fazer em nossa gestão de Goiás. Candidato, segurança pública é hoje o principal tema nas eleições desse ano. Quais são as suas propostas para essa área? O senhor manteria os homens das Forças Armadas nas ruas do Estado? A segurança pública é um problema nacional, no contexto nacional do Brasil e em Goiás também. Mas nós não vamos fugir de nossas responsabilidades na questão da segurança pública no Estado de Goiás. Eu acho que hoje a principal proposta que nós temos hoje na área de segurança pública é qualificar o policial. Da mesma maneira que ele é qualificado em qualquer parte do mundo. Ou seja, nós vamos criar uma academia de gestor de segurança pública. E essa academia vai estar unido quem? O policial civil, o policial militar, o bombeiro, o perito, quem quer que seja, que esteja relacionado à área de segurança pública. Serão cursos de três anos, como se fosse uma faculdade, é uma faculdade. E ali ele vai aprender tudo. Ele vai aprender o que? Leis, ele vai aprender artes marciais, ele vai aprender tiro, ele vai aprender psicologia, para falar com o cidadão na rua. E vai sair dali interagindo com a comunidade. Inclusive com eles mesmos. Porque hoje existe uma certa rixa, polícia civil, polícia militar. E quando a gente estuda junto, a gente passa a ter um certo vínculo. Ou seja, quando a gente termina uma faculdade, a gente termina com vários amigos. Quando a gente termina o terceiro ano de segundo lugar, termina com vários amigos. E isso aí também vai interagir esses formandos da academia de gestão pública. Essa é a base. Por que tem que ser essa base? Um policial serve hoje o Estado 30 anos. E se ele não for bem qualificado, ele vai ser um mau policial daqui a uns dias. E a população tem medo da polícia. Infelizmente isso acontece hoje na nossa cultura. E outras propostas que nós temos, que são propostas básicas e necessárias, que um bom governador, com austeridade, com arrojo, vai fazer. Seria o que? Fazer uma polícia investigativa, com ações contínuas e conjuntas. Ou seja, nós não temos que estar procurando um crime depois que aconteceu. Nós temos que coibir o crime antes, ir atrás do criminoso, mapear o serviço de inteligência e diminuir esses índices, sem sombra de dúvida. Dar mais autonomia à polícia. Eleger o que? Um secretário de segurança pública da área, um delegado, alguém que entenda. Eleger o diretor-geral da polícia civil também, através do voto dos delegados. Para quê? Para eles terem autonomia nesse sentido. Criar um sistema de câmaras nas grandes cidades, igual é nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, para ter um rastreamento. Ou seja, se acontece um crime, se não pegar nessa rua, pega em outra rua. Isso é normal no mundo todo. Criar a política que tem muito em Nova Iorque, que o Rodolfo Juliano fez, que é a política do pare e reviste. Isso é normal, o cidadão do bem não incomoda. Blitz constantes nas entradas do Estado, dentro de Goiânia. E, resumindo, o lugar de mantido vai ser na cadeia, não vamos ter dó, vai ser preso. Se for para o separado também, vai ter que trabalhar. Se não quiser trabalhar, não vai ter as regalias. A família goiana anda a desprotegi-las e vamos zelar bastante delas. Candidato, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional, para que o público possa conhecer um pouco melhor o seu trabalho. O Alexandre Magalhães é um pai de família, católico, 47 anos, casado, pai de dois filhos, um casal, Pedro e Thaísa. Sou formado em Direito, tenho uma empresa há 25 anos, adoro gastronomia, fiz gastronomia também. Sou uma excelente... Empresa de que área? No ramo elétrico, no ramo elétrico. E nunca fui político, é a primeira vez que nós somos candidatos. Eu tenho uma experiência muito grande na gestão empresarial, mas eu tenho um sangue político. Meu pai, na década de 70, foi um dos fundadores do MDB, que hoje é o PMDB, e lutou contra a ditadura, lutou contra o ato AI-5. Eu lembro quando criança, vários gips do Exército Brasileiro parado na nossa casa, pelo menos com uma pressão psicológica, convivi com isso. Tenho um irmão que foi prefeito também na terra do íris, pelo MDB, e tenho sangue político, mas nunca quis mexer com isso. Nunca quis mexer porque tinha um certo trauma por ter vivido em uma família política. Mas o errado somos nós, somos nós em aceitar esses políticos hoje e não candidatarmos. Por isso eu tive essa coragem, porque é fácil a gente jogar pedras para os outros, mas ninguém tem coragem de assumir. O que eu fiz? Eu vou assumir, vou ter coragem para parar de criticar. Sentado lá, vamos mostrar para eles que podemos fazer algo diferente. Candidato, em uma das suas propostas, o senhor afirma que quer criar o Estado do entorno do Distrito Federal, caso seja eleito. No entanto, a criação de um Estado da Federação não cabe a um governador de Estado. Como o senhor colocaria em prática essa proposta? A proposta é uma polêmica, ela é para levantar hoje algo que está errado no Brasil. Brasília foi concebida por Juscelino Kubitschek para ser a capital federal. Justamente isso, Distrito Federal. Já mudou-se essa concepção. Hoje, Brasília é praticamente um Estado. Por quê? Porque ela tem governador, ela tem câmaras, ela tem deputados federais, ela tem senadores. Não tem aquela concepção original que eu lembro quando o rapaz só tinha um governador. Então, já mudou aquilo. E com o crescimento de Brasília, que foi projetada para 500 mil habitantes, hoje ela tem mais de 2 milhões de habitantes. E ao redor de um grande centro é normal surgir novas cidades. Surgiu-se, então, as cidades do entorno, que são cidades hoje que chegam a mais 2 milhões de pessoas. Juntando tudo ali, passa de 4 milhões de pessoas, sendo que o projeto original foi 500 mil pessoas. E ali virou o quê? Uma crise endêmica no entorno que você possa imaginar. O que aconteceu ali? Excesso de gente, migração todo ano de 250 mil pessoas, cidade dormitório, falta esgoto, falta água, segurança pública. E o governo de Goiás não dá conta sozinho de um cuidado daquilo ali. É pesado, não é fácil. A gente vê pela população de lá. E o Distrito Federal hoje tem muito dinheiro e não consegue gastar do outro lado da linha imaginária. O que acontece? O que nós queremos é quebrar esse estigma, aumentar essa área do Distrito Federal, ou aumentar, ou criar-se um novo Estado. Não cabe a mim como governador, mas cabe a mim vestir uma bandeira, junto com a bancada de Goiás, fazer um prebicito lá no entorno, dessa população que é, porque a gente já tem algumas pesquisas que 65% é a favor disso. E levantando essa bandeira, vamos colocar dentro do Congresso e fazer o governo federal assumir esse problema que hoje é questão nacional, uma questão de segurança nacional. Que quanto mais nós demorarmos, maior vai ser o problema ali de Brasília. Fora esse projeto, quais seriam outras propostas para essa região do Estado? Brasília, essa é a polêmica. Nós temos que tratar o entorno da mesma maneira de um grande centro como Goiânia. Temos que resolver aqui os problemas da segurança pública. Hoje há uma grande, grande reclamação na questão do transporte. Não existe, é péssimo. Como governo, o que nós vamos fazer? Abrir concessão junto com os prefeitos, já que a concessão é municipal. Mas subsidiarmos as empresas de transportes para que tenha uma tarifa melhor. Humanizar o transporte da mesma maneira que nós temos uma proposta em Goiânia, que eu falo, se a gente formos hoje no Padre Pelage, Terminal da Praça A, Praça da Bíblia, qualquer um que seja desses terminais, são áreas valiosas que estão ali paradas, que tem hoje um curral, que não humaniza ninguém, é chato, é horrível. Criar o que ali? Criar terminais shoppings. Shoppings, ou seja, aos mesmos moldes da rodoviária de Goiânia. Isso humaniza. A pessoa para o ônibus, desce, vai num VaptVult, vai numa Loteria Federal, vai numa loja, vai num supermercadozinho, volta para o ônibus. É um ambiente com ar-condicionado, um ambiente bonito, gostoso. Às vezes ele está estressado, fica cinco minutinhos, pega o próximo ônibus e vai para casa. Então temos que humanizar isso, subsidiar o transporte urbano por quilômetro rodado. De que maneira? Se a empresa põe um ônibus, ela recebe um ônibus. Se ela põe dez, ela vai receber por dez. É matemática. Então ele vai querer ter mais ônibus. O Estado, com o mecanismo, sabe até onde frear para não andar ônibus vazios. Esses são projetos nossos para a questão de transporte. E em Brasília isso aí está terrível e vamos participar junto com eles para melhorar isso lá também. Candidato, na quarta-feira nós recebemos aqui no jornal, a redação, o candidato do PSOL, o professor Wesley. Ele fez críticas à sua candidatura e afirmou que o senhor seria apenas um representante do governador Marconi nos debates. Como o senhor recebe essa crítica? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele está enciumado, né? Ele está enciumado. Eu acho que ele está querendo ser prefeito de Nova Paraíso e fica jogando pedra nos outros. O que é que acontece? Só te interrompendo rapidamente. O senhor chegou a procurar o governador Marconi Perillo antes das eleições. Eu não procurei só o governador Marconi Perillo. Eu falei com o Vanderlan, eu e o Vanderlan, e mais algumas testemunhas. Eu falei com o Iris Rezende também e mais algumas testemunhas. Falei com o Gomid, o irmão dele, e mais algumas testemunhas. E falei com o Marconi Perillo também uma única vez na minha vida. Só tive presente com o Marconi Perillo uma vez. O problema é que eu tenho um irmão que é secretário do governador Marconi Perillo. E me vinculam a isso. Jogam isso em mim. Sendo que nós somos sete, os outros todos me apoiam. Qual é o irmão? O Joales Magalhães Júnior. Qual é a secretaria? É aquelas secretarias especiais que tem lá para dar emprego. Que na minha gestão vou zerar, vou acabar com isso. Aquilo ali é uma cabine de emprego que coloca ex-prefeito, ex-vereador, ex-tudo que perdeu leva lá para agregar. Isso não vou aceitar. Eu vou trabalhar político corretamente. Se tiver uma reeleição, não vou ficar me vendendo para trazer ex ali, para trazer voto para mim, não. Se a população quiser, quem me aceita, quem quiser, vou para casa cuidar das minhas coisas. Então o que acontece é isso. Batem, jogam pedra, jogam pedra, mas não tenho vínculo com ele. Nunca tomei uma garrafa de vinho com ele. Não conheço os secretários dele. A minha questão de ter saído candidato é essa mesmo. Nós estamos indignados, estamos cansados. E várias vezes aí nós vimos na televisão que queriam mudanças, vamos pregar mudança, mudança, mudança. Eu resolvi, tive coragem e saí candidato. Esse foi o meu motivo. Candidato, a decisão de colocar as organizações sociais para administrar as principais unidades de saúde do Estado, divide opiniões entre os candidatos esse ano. inclusive, perdão, inclusive entre os candidatos ao governo do Estado. Isso. Qual seria o seu posicionamento em relação a isso? É, eu falo a gente não administrar nada sozinho. Eu não entendo de tudo. Se a gente falar que vou fazer isso, isso, isso e isso sozinho, eu vou fazer um péssimo governo. A gente faz um governo em equipe. Da mesma maneira, dentro da minha empresa, técnico, na área técnica, economista, na área correta e assim vai. O que é que acontece? Com todos os médicos da área pública que nós conversamos, são a favor e acham correto. Porque desburocratiza a máquina pública que é muito difícil. Agiliza o processo. Agiliza o processo. Eles falam isso. Então, respeitando a opinião deles, eu vou continuar com essa gestão. Mas com certa clareza e certa transparência. Mostrando tudo de correto e atendendo a população dentro da lei. Hoje, por exemplo, já escutei algumas coisas que eu sou contra dentro das OES. E com gestão e clareza, não vou permitir. Fala-se que tem um limite diário para atender. Se chegou 100 pessoas, não é para atender 101, enrola para amanhã. Tem um limite de certo medicamento que é de alto custo. Isso eu não vou aceitar. Se a OES estiver fazendo isso, eu não aceito. Mudamos ela, melhoramos ou remodelamos o modelo. Essa sou a favor sim, não tenho nada contra. No seu programa de hoje na televisão, o senhor afirmou que quer acabar com a familiocracia na política. Quais são as suas ideias para vencer esse fenômeno? É fazer uma gestão voltada para o povo, uma gestão correta. Sem fazer esses grupos políticos que tem aí, em busca de poder. Se a gente analisarmos aí, o governador Marconi Perino tem 16 partidos na sua base. O Iris Rezende tem 6, 7. O Vanderlande tem mais X. E quando a pessoa vira o governador, ele tem que agregar toda essa equipe aí junto ao governo. E a mesma coisa que eu falei para você, desses ex-prefeitos, ex não sei o que. Isso aí tem que acabar. O próprio governo, num contexto de lançar uma chapa, falar para o candidato. Você já é deputado federal. Não lance o seu filho. Para quê? O PSDC, por exemplo, nós temos uma política. Se você for eleito vereador, você tem direito a uma reeleição. Acabou. Nós vamos dar estrutura para você ter uma eleição para deputado estadual, federal, senador e governador. Então fica aquela coisa ali que não dá oportunidade. Tanta juventude aí querendo entrar, mostrar. Mas não. Tem vereadores aí com 5, 6, 8 mandatos. Deputado, a mesma coisa. E ele dentro daquela máquina ali, não dá oportunidade de entrar uma pessoa nova. Então nós vamos brigar contra isso aí. Sem sombra de dúvida. Não vou contratar porque é parente de deputado ou sobrinho. Isso aí, sem chance. É técnico, serve a área, serve. Então vamos contratar. Hoje à noite o senhor recepciona o candidato à presidência da República, Pastor Emael, do seu partido. Qual que é a programação? Como que vai ser essa vinda do candidato? O partido social-democrata cristão é cristão de Cristo. Lá é católico, evangélico, espírita, qualquer religião cristã. Emael não é pastor, ele é católico. É católico, você falou pastor. Nós vamos recepcioná-lo no aeroporto de Goiânia, é às 17 horas e 20 minutos. Em seguida vamos levá-lo para a Aparecida de Goiânia, no setor Garabelo, que é um setor volumoso lá que está tendo uma feira hoje. Vamos fazer uma caminhada nessa feira, junto com as lideranças lá nossas. E amanhã a programação fazermos uma carreata. Vamos sair ali do estádio Oba, Onésio Amarenga, o Vila Nova, pela Anhanguera, voltamos pela 24 de outubro e encerramos ali na Independência, junto com a Praça do Avião. É rápido, porque ele já tem compromissos também em Brasília, pelo menos mostrar o Emael dentro de Goiânia, um pouquinho e a Aparecida. Qual a sua opinião sobre o acordo da CELG? A CELG foi um caso polêmico, a CELG foi vendida à usina de Cachoeira, foi vendida ao Corumbá, etc, etc, e ela foi chegando nesse afunilamento aí triste. Eu falo que a CELG era rentável, a CELG era uma excelente empresa e de braços cruzados, nós podemos falar que ela ganha dinheiro, porque a energia que nós estamos gastando aqui está entrando na CELG agora. Infelizmente, chegou a isso, não sei como foi fechado esse contrato, nós não tivemos acesso, eu acho que ninguém tem acesso a esse contrato. Mas como governador, e a CELG federalizada ou privatizada, vou usar meus mecanismos de governador, para quê? Para cobrar altos investimentos do governo federal ou de quem quer que seja que privatizara ela, para quê? Para investir novamente em linhas de transmissão, investir novamente em tudo que for necessário para a CELG voltar a ser uma grande empresa, gerar carga para nós fazermos indústrias, evitar essas quedas de energia, que até um pequeno morador de um setor periférico tem problema que queima a geladeira, uma televisão. Então, nós vamos usar o Estado com esse mecanismo de fazer investir, porque o Estado hoje é um grande contribuinte da CELG, gera ICMS, e vamos estar presentes lá, querendo essas ações. Como é que o senhor recebeu o Estado de Goiás no primeiro lugar do IDEB? Fico feliz, eu não conheço os números, não sei como que são feitos, mas as notícias estão aí, são jornais, eu não posso contestar, fico feliz, fico feliz pela população. Não posso falar, ah, uns critiquem, ah, mas é feito dessa maneira, daquela maneira. Como que eu posso falar mal? É o que nós estamos vendo, fico feliz. Mas qual que é a visão que o senhor tem hoje da educação do Estado? Quais são as suas propostas? Eu vejo a educação básica, não só de Goiás, mas num contexto geral do Brasil, é que tem que mudá-la. Eu acho que tem que mudar a grade. Por exemplo, eu vou na China quase todos os anos, eu tenho negócios lá, a gente entra dentro de um shopping na China, você vê uma sala enorme, assim, com 300, 400 pessoas, e de graça, está todo mundo sentado lá, aprendendo inglês. De hora em hora, vai trocando, entra um professor, entra o pessoal, vai assistir, aulas aleatórias mesmo, as pessoas vão aprendendo. Então, hoje você conversa inglês com um rapazinho de 6 anos na China, é um senhor de 70, e hoje nós somos ainda semi-alfabetos em inglês. Meu pai não sabe falar inglês, hoje é só a juventude, muita gente não sabe, e é uma língua necessária. Então, nós temos que mudar essa grade básica hoje, da educação, porque ela é o alicerce de uma pessoa. Então, nós queremos mexer nessa questão. Você chega hoje em uma educação básica, e está dando aula de história, da independência dos Estados Unidos, para que é isso? Por que nós podemos aprofundar em inglês, em português, em matemática? É melhorar o quê? As escolas, hoje, 1% das escolas, a nível nacional, não são aparelhadas, não tem uma biblioteca, não tem uma área de recriação boa, os banheiros são terríveis. Isso aí tem que mudar tudo isso aí, para quê? Para incentivar a população também, para ir para as aulas. É triste, mas é uma realidade nacional, e de Goiás também. Bom, vamos agora, então, para a segunda parte desta entrevista, onde os leitores, internautas, perguntam para o candidato. Você ainda pode fazer a sua pergunta, usando a hashtag, entrevistasAR, ou usando o WhatsApp do jornal, o número é este, que está aí no alto à direita. Aline, já tem alguma pergunta? Temos, João. A Luana Ferreira, já parecida, candidato, ela questiona, em seus programas, o senhor tem dito, que é o único capaz de vencer o atual governador, num provável segundo turno. Quais são as estratégias do senhor para chegar a esse segundo turno, já que o senhor aparece em quinto e sexto nas pesquisas? Como derrotaram o atual governador nesse turno? Eu quero chegar no segundo turno falando a verdade. Hoje saíram várias pesquisas de institutos aí, do IBOC, e vários, etc. tem ainda 40%, 50% de pessoas indecisas. Eu não compro voto, eu não paguei marqueteiro, fortuna que os outros candidatos pagam para vir com uma camisa assim, com a outra coisa, porque isso engana ali, assim, sabe? Não, eu venho e falo a verdade, eu falo de coração. Se a população realmente quer mudança, quer algo novo, o único que não foi político, o único que não tem rabo preso, o único que não tem um histórico que nós conhecemos, de todos que estão aí, sou eu. Nós conhecemos muito bem o histórico de Zé Zé Machado, de Vanderlande, de Gomide, do próprio Marconi. Agora, o Marconi é um direito dele de reeleição, porque ele está no cargo. Eu fui filiado ao PNDB quando um rapaz, por que o PNDB não dá oportunidade para outras pessoas serem candidatos? Na história do PNDB, teve três candidatos a governador até hoje, ou seja, Ives, Santino e Marguito. E o Santino só foi candidato porque na época não tinha o Instituto da Reeleição. que se tivesse Ives, não tinha deixado. Então, eu sou o único que hoje consigo agregar o quê? A população e realmente ganhar o Parcônico e Perigo, o Parcônico e Perigo. Porque eu não vou fazer compromisso com esses candidatos, não quero o apoio deles em segundo tempo, quero é da população. O Vítor Oliveira, ele faz o mesmo questionamento que o João fez, se o senhor quiser complementar. Sim. Como o senhor vê esse acordo para salvar a CELG e quais são os seus projetos para a companhia? A CELG já foi federalizada. O que nós temos que fazer é estar presente o governo dentro dela e exigir. É o governador pegar a mala lá em Brasília, lá na Eletrobras, que fica no Rio de Janeiro, e falar, a CELG não está cumprindo isso, ela está péssima, vamos resolver isso. Presente, junto, brigando, vestindo a camisa, não aceitando o jeito que está. Isso aí como administrador que eu vou fazer. O Ricardo Alessandro, ele é daqui de Goiânia, ele questiona, candidato, quais são as ações previstas pelo senhor para o combate ao tráfico de drogas? Haverá alguma política voltada especificamente para o dependente químico? Tem que ter, hoje, a política de combate é aquela de austeridade investigativa, de ir na base e acabar com o traficante. A polícia, quando ela é investigativa, ela acha muita coisa e ela sabe. Essa vai ser a política de fronteiras, investigando, parando, indo atrás. Agora, a questão de drogas dentro da família, ou seja, destrutura uma família toda. E o PSDC é o único partido hoje que tem uma proposta de criar a Secretaria da Família, para quê? Para reintegrar esse jovem à sociedade, através da família junto, através de tratamento químico dentro de hospitais, através de atividades que traga para trabalhar no Estado através de algum projeto e, sem sombra de dúvida, é um caso social que nós não podemos cruzar os braços em momento algum. Como seria essa relação entre Estado e família nessa Secretaria? Justamente para interagir a família junto ao Estado. Hoje, o Estado vê mais do que é uma máquina que eu sinto, é ver o que é concreto, é asfalto. Ou seja, essa Secretaria da Família seria a Secretaria para ajudar, para interagir, ou seja, uma Secretaria social, social, em ajuda, em ajuda que, junto com as mulheres agredidas, através de um estupro, através de qualquer outro sentido psicológico, através de ações contra drogas, essa seria a Secretaria, uma função social mais próxima da família, para interagir a família junto ao Estado. Tem uma última pergunta aqui, a Mirela Garcia, de Jataí, do Oeste do Estado. Candidato, o senhor tem algum programa voltado para o agronegócio no interior? Como o senhor vai lidar com o pequeno produtor? Essa é uma das principais propostas nossas. Hoje, o meu projeto é resgatar a ematéria. Temos que resgatá-la para levar esses projetos e ensinar o pequeno inimigo produtor. O nosso projeto hoje é resgatar a agricultura familiar, criar pequenas indústrias familiares, e ver a vocação de cada região e implementarmos os arranjos produtivos de cada região. Esse é o projeto nosso, ou seja, o açafrão de Mara Rosa, vamos implementar esse projeto lá, criar cinturidade, cinturão verde ao redor dos grandes centros, no nosso plano de governo, e o quê? Fomentar o pequeno e micro empresário, rural, familiar. Incentivá-lo o quê? A fazer um queijo nobre, por exemplo. Hoje, um queijo curado custa R$ 15,00 o quilo. O queijo nobre custa R$ 50,00, R$ 60,00. E através da imatéria, através de estruturas do Estado ensinando, nós vamos fazer o quê? Levar a riqueza à população rural através disso. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Mota Paiva. Ele quer saber qual é a sua política para a criminalização da homofobia. Eu sou contra a homofobia. Não é que eu sou contra, é explicar. Eu não me preocupo. Se o caboclo for a homofobia, homofobia, é... O que eu quero falar? Eu não entendi, entendi. Ela é uma racismo. É um racismo. Ontem, um garoto foi assassinar ontem em uma. É racismo. Certo? Eu não tenho nada contra, ou seja, opção social, é sexual. Se a pessoa é homossexual, é sexual, eu apoio, não tenho nada não discriminando isso. Agora, a homofobia, para mim, ela é racismo. Isso aí tem que ser caso de cadeia, igual o seu, o racismo contra a cor. Sem sombra de dúvida, é crime, tem que pagar por isso. Certo? Não aceito. Certo? Uma última questão. Wesley Porfiro mandou aqui para a gente no Twitter. A Secretaria da Família não seria conflitante com o movimento homossexual que pensa a família de forma diferente? Pai, mãe, filhos? A família cristã é a família o quê? Marido, mulher e filhos. E o homossexual pertence à família. Um filho homossexual e não pertence à família, uma filha homossexual está junto com o loiro. Não tem conflito nisso, não. Temos que respeitar isso. Ótimo. Tá certo. Bom, as perguntas que não chegaram a tempo aqui para o candidato podem ser repassadas que nós vamos entregar para a assessoria do candidato e ele poderá responder diretamente aos internautas. Passamos, então, a parte 3 que é a parte onde o candidato pode fazer as suas considerações finais. ele terá 10 minutos para fazê-las. Mas, antes, eu queria fazer aqui um agradecimento para a empresa Live a Live que está fazendo esta transmissão ao vivo e, graças a ela, você pode acompanhar em tempo real esta entrevista. Candidato, por favor, suas considerações finais. Vamos lá, João. Aline, nunca mexeu em política, errei, eu acho que eu deveria ter entrado quando jovem e o grande erro que existe na política hoje de Goiás ou do Brasil todo, somos nós, eleitor. Somos nós que não temos coragem, não candidatamos, ficamos de fora, jogamos pedras e criticamos. Entrei nisso para levantar uma bandeira, eu sei que eu estou numa luta de Davi contra Golias, não é fácil, mas não tenham medo. E falo para a população, para a juventude que nas próximas eleições filiem-se em algum partido, que não seja o PSDC, que seja em outro. Candidatem-se, mude, não fiquem de braço cruzado. Se a gente ficar aceitando, nós vamos continuar sendo o quê? Governados por esses políticos que usam o Estado, a estrutura do Estado para negócios próprios, para a familiocracia e isso é inaceitável. E o culpado disso é eu, é você, somos nós, estamos aí. E mais uma vez eu reinterro, o voto é a arma mais democrática que nós temos. E agora, dia 5 de outubro, é a hora de usarmos. Se você não usar com Alexandre, que use com outro, mas pense o seu voto, não venda seu voto, porque se você vender seu voto, se perder um ente querido por conta daquele que você elegeu, a culpa é sua, você se vendeu, certo? não vá no voto do vizinho, do voto do amigo, vá na internet, procure, converse, discute com pessoas, tá? E faça algo correto, dê cartão vermelho em quem precisa e vote certo em quem você acha que é correto, tá? O Alexandre está aí apenas para plantar uma semente, para mostrar que podemos mudar, não estou preocupado se eu estou com 1% na pesquisa ou se eu estou com 10% ou 3%, ou o que seja, não preocupe se a grama do vizinho é mais verde que a minha. Esse é o Alexandre Magalhães, estamos aí plantando essa semente e falo mais uma vez, entrem na política quem eu tenho o dom, não pulse o braço, tá? Cartão vermelho para quem não deve. O meu nome é Alexandre Magalhães, reitero mais uma vez, e o meu número é 27, fico muito agradecido por estar aqui na redação, com você Aline, com você João Munes, tá? E quando precisar, estamos aí sempre à disposição de vocês. Obrigada, candidato. Muito obrigado. Em nome do jornal A Redação, de toda a nossa equipe, eu gostaria de agradecer o candidato Alexandre Magalhães por ter aceito o nosso convite. Meus sinceros agradecimentos também à editora Aline Mil e a toda a equipe de jornalistas que está nos bastidores desta entrevista. A Adriana Marinelli, Carolina Pessoni, Lorena Lara, Ana Carla Garrotti, Wesley Porfírio, Caio Guimarães, Magalhães, mais alguém, Ana? Acho que está todo mundo aí, João. Então, está bom. E convidamos você para assistir a próxima edição desta rodada de entrevistas na segunda-feira, às 15 horas. Nessa ocasião, nosso convidado é o candidato Antônio Gomídio, do PT. A cobertura completa desta entrevista com Alexandre Magalhães e de toda a série de entrevistas, você confere no jornal arredação.com.br. Muito obrigado pela audiência e até segunda-feira. Boa tarde.